Nossa escola acredita que crianças e jovens precisam gostar de aprender e com isso sentirem prazer em descobrir. Por isso, buscamos um sistema de ensino que acredita no aluno como protagonista de sua aprendizagem, que proporciona sua interação com o mundo, que incentiva a criatividade e que valoriza a reflexão e o questionamento. Encontramos tudo isso no Sistema Positivo de Ensino. E esse parceiro é muito importante para a nossa escola, pois oferece também assessorias que auxiliam na formação de nossos professores e nos apoiam no dia a dia. E tudo isso, de alguma maneira, chega a seus filhos. Além de um material didático completo que acompanha a realidade dos alunos e as mudanças na educação, com ferramentas que deixam o ensino mais rico, interativo e prazeroso. Ah, e com recursos que melhoram a comunicação com as famílias. Assim, formamos um time comprometido com a aprendizagem. Afinal, uma educação para a vida inteira precisa da participação de todos, não é? Você topa caminhar com a gente nessa jornada? Ofere nos próximos dias. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto